Então, a teoria da suposição, ela é a primeira investigação relativa à propriedade dos termos, na chamada Lógica Modernorum de Pedro Hispano e dos Posteros. A nossa tarefa agora vai ser a de sondar e investigar algumas das outras propriedades de termos. E a segunda propriedade de termo que aparece aqui, de modo mais característico, é a chamada teoria da copulação, a chamada cópula. O que é a cópula? A cópula é o verbo de ligação. É precisamente o modo como o verbo ser articula sujeitos e predicados para formar valor de verdade em uma sentença. É com isso, basicamente, que se importa a chamada teoria da copulação, a teoria da cópula. A teoria da cópula, ela basicamente lida com, digamos, três pontos centrais. O primeiro é a identificação do sujeito da oração. Segundo é, que tipo de predicado nós estamos lidando. E terceiro, como verbos e adjetivos se articulam para a formação de um predicado. Como, por exemplo, eu posso dizer que uma substância individual é algo. Ou, uma substância individual é alguém. Hoje, por exemplo, é comum na filosofia do século XX nós distinguirmos, digamos assim, a filosofia do reconhecimento e da identidade entre dois campos referenciais. O algo e o alguém. Veja que essa discussão, por exemplo, teve, não é o caso aqui, fugiria um tanto da aula, mas apenas uma indicação. Seria, por exemplo, toda investigação relativa ao problema da natureza de ser pessoa em um regime totalitário, por exemplo. Onde as pessoas eram tratadas não como alguém, mas como algo. Como um objeto, não como, digamos assim, um ser digno, que é precisamente o caráter ontológico do ato de ser pessoa. Então, problemas dessa natureza trazem para o campo específico da lógica e, em particular, para a teoria da copulação, enormes desafios. Porque toda relação do sujeito com o predicado supõe, precisamente, um caráter afirmativo. E esse caráter afirmativo é um caráter expressivo. E ele é expressivo justamente porque ele tem como objeto de referência algo externo, cuja extensão coincide com o verbo na sua respectiva extensão. Então, a extensão do verbo corresponde à extensão do predicado, do objeto referido no predicado, para formar o predicado. Veja aqui, na teoria da copulação, portanto, o primeiro desafio é a identificação do sujeito, de quem nós estamos falando. Algo ou alguém. E aqui, nós, necessariamente, temos de lidar com substâncias, acidentes, propriedades, gêneros e espécies, novamente. Como nós vamos conceituar um gênero, como nós vamos conceituar uma espécie, como nós vamos conceituar uma substância, como nós vamos conceituar uma propriedade e um acidente. Veja aqui, o modo de conceituar essas coisas supõe uma determinada maneira de designar o sujeito da frase. É comum nós pensarmos o sujeito e o predicado levando em consideração a substância como sujeito da frase. Esse é o exemplo mais usual. Por exemplo, Marcos é gremista. Enfim, sei lá, Joel é gremista, o Mário é colorado, e aí por diante. Ou seja, são maneiras de usar uma composição do sujeito predicado levando em consideração uma substância individual, que é dita segundo o seu nome, o dictum dessa substância se dá pelo nome como nós vimos lá na teoria da suposição. Aqui na cópula, todavia, os predicamentos estão no sujeito e os predicamentos também estão no predicado. E esse que é o caráter, digamos assim, bastante interessante da teoria da população. É que o modo de designar uma coisa e a outra supõe uma variedade de termos que são articulados segundo a extensão correspondente. De modo que eu não posso, digamos, violar as regras que definem a extensão no sujeito e no predicado. Se eu digo, por exemplo, assim, o Marcos é um animal. Essa sentença tem valor de verdade? Tem. Tem valor de verdade. De fato, eu sou um animal. Não metaforicamente falando apenas, mas levando em consideração o gênero, né? Eu sou, de fato, um animal nos dois sentidos. Eu tô brincando, obviamente, né? Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Vai, vai lá. Então, eu digo, Marcos é um animal racional. O que eu estou fazendo? Eu estou reduzindo a extensão do predicado. E isso continua sendo verdadeiro. Mas eu quero fazer o contrário. Eu quero ampliar a extensão do predicado. Então, eu digo, Marcos é um ser vivo. Dê que eu fiz. Eu ampliei a extensão do predicado. Não, eu quero reduzir ainda mais. Marcos é uma substância individual de natureza racional. Eu defino o Marcos segundo o conceito de pessoa. E aí, eu posso definir segundo os acidentes ou as propriedades. Marcos é um cara que tem área de disco. Marcos é um cara que é chato. Marcos é um cara que gosta de uísque. Ou seja, eu estou levando em consideração acidentes e propriedades. Eu estou reduzindo, de uma maneira significativa, a extensão do predicado. Agora, tanto uma coisa como a outra vai depender do quê? Da extensão do sujeito, da extensão da referência do sujeito, e, sobretudo, do verbo que liga uma coisa na outra. E vocês perceberam que o verbo sempre foi constante no tempo presente do indicativo. Marcos é. De modo que a teoria da copulação, ela trará para nós, em razão do aspecto proprietativo do termo é, nesta sentença, um duplice caráter de verdade, ou uma duplice condição de verdade. A primeira condição é a condição atemporal, que se dá quando uma proposição é verdadeira, independentemente da contingência do tempo presente. Eu digo, por exemplo, sei lá, a Terra é um planeta. Ok? Se eu disser isso amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, e depois, 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 essa proposição continuará sendo verdadeira. A Terra é um planeta. Agora, se eu digo assim, Marcos está com dor de cabeça, ou, o corpo do Marcos está frio, ou, o Marcos é um professor chato e insuportável. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo alusão a um aspecto que diz respeito ao acidente ou à propriedade no tempo presente. De modo que a cópula empregada aqui faz indicação a um aspecto que é contingente, a uma verdade que é contingente no tempo presente. e que, se dita depois, poderá não ser verdadeira. De modo que, no campo da teoria da cópulação, os enunciados desempenham uma função veritativa que é necessária em todos os mundos possíveis, quando, de modo atemporal, uma proposição é verdadeira, ou os enunciados desempenham uma função de verdade contingente segundo uma verdade que é igualmente contingente. de modo que, aí, neste caso, as categorias de tempo e espaço condicionam a condição de verdade dessa proposição e sua enunciação. Basicamente, a teoria da cópulação lida com esses aspectos. E aqui nós temos uma segunda investigação no campo das propriedades de tempo. Há uma terceira que é muito importante. Então, nós temos até aqui a teoria da suposição, a teoria da cópulação, e temos uma terceira, terceiro estudo relativo às propriedades de termos que é igualmente importantíssimo. que é o estudo da chamada, na Idade Média, teoria da significação. que é o estudo da